Música Jornal da Univates, apoio cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes e Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. Nessa edição do Jornal da Univates. Excesso de chuva deixa hortaliças mais caras. Educação vai ser o tema do Seminário do Cincovate. Pera de Ciências da Univates segue com inscrições abertas. Vale do Taquari quer ter Coordenadoria Regional do IGP. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Música Boa noite. Boa noite. Dia 13 de agosto, às 4 da tarde, no auditório do prédio 11 da Univates, acontece o Fórum Regional da Consulta Popular, onde estarão presentes os membros da Assembleia do Codevate e delegados regionais. No encontro ocorre a definição da cédula de votação. Os 36 municípios que fazem parte do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o Codevate, vão apresentar as cinco prioridades de cada um. A votação da Consulta Popular 2015 acontece dia 19 de agosto. Na agricultura, nem sempre chuva é bom. As sementes precisam de solo fértil, mas não encharcado. Além disso, a falta de sol prejudica o desenvolvimento das plantas. A quantidade de chuva acima do esperado para o mês de julho repercute de forma negativa no bolso do consumidor. Está mais caro manter uma alimentação saudável. O preço das hortaliças sobe e afeta o bolso do consumidor. Alguns produtos dobraram de preço em apenas um mês. As prateleiras estão cheias, mas fica difícil escolher o que levar para não gastar além do necessário. Estão mais caras em função do clima. O clima andou chovendo muito, muita umidade, né? E a verdura precisa muito do sol para se desenvolver. Em função disso, ela subiu bastante, né? O acumulado de chuva neste mês é de 427 milímetros. A média esperada para julho era de apenas 170. Com isso, a qualidade das hortaliças diminui. Com menos produtos no mercado, aumento no preço. Qual o principal vilão na hora de fazer as compras de frutas, verduras e legumes? Mais são os folhosos, né? Um dos produtos que mais aumentaram é o alface. Um pé com esse custava cerca de R$ 1,50 há um mês atrás. Agora está R$ 2,50. Reajuste de cerca de 160%. Para os comerciantes, não há muita alternativa. Em todo o estado, a chuva em excesso afetou o plantio de hortaliças. Nessa fruteira, por exemplo, mesmo com a compra de produtos em outras regiões do estado, o preço não diminui por enquanto. A gente se abastece na região, na região aqui. O que não tiver aqui na região, a gente faz SEASA Porto Alegre três vezes por semana. Mas a situação deve melhorar. Enquanto isso, é preciso pesquisar preços. Em função do... vai depender um pouco do clima. Se o clima ocorrer de forma bem acentuada, né? Se melhorar o clima, em 30 dias deve normalizar. A partir da próxima semana, os quatro programas de pós-graduação estricto senso da Univates recebem inscrições para o processo seletivo das turmas que terão início no primeiro semestre de 2016. Ao todo, são 83 vagas para mestrado e 10 para doutorado. As inscrições podem ser feitas pelos sites dos programas de pós-graduação, nos quais também estão disponíveis os editais completos. no link univates.br barra pós-graduação. Contribuintes de Teutônia que possuem dívidas com a Prefeitura e pagarem até o dia 14 de agosto podem receber até 100% de desconto nas multas e juros. Mais informações pelo telefone 3762-7700. E a seguir, Seminário do 5Wat. O evento será no Teatro da Univates. Nós já voltamos. A Jornada do Empreendedor começa dia 17 de agosto no Parque Científico e Tecnológico da Univates, o Tecnovates, às 7h30 da noite. O evento, que segue até o dia 19, busca incentivar novos empreendedores e também aqueles que estão no ramo há mais tempo a inovar e sem reinventar. O ingresso é um quilo de alimento não perecível que será doado a uma entidade. As vagas são limitadas. Inscrições podem ser feitas pelo site jornadadoempreendedor.org. No comentário de hoje, o professor Ilani Salve fala sobre tecnologia. Boa noite, professor. Boa noite. Dentre as minhas paixões pelo conhecimento estão a economia, que é a minha formação básica. Sou economista de graduação. E a ciência e a tecnologia, porque é isso que eu trabalho hoje e por isso estou num parque tecnológico. O tema que eu trago hoje é justamente voltado para essa questão da minha paixão pela ciência e a tecnologia. Quando a gente vê novas ideias, a exploração de um novo conhecimento, a busca de uma nova solução para problemas da sociedade, sempre nos deixa muito animados. E muitas vezes, quando são feitas descobertas ao longo da história, da ciência, não se sabe bem para que aquela descoberta servirá no futuro. É o caso, por exemplo, de quando foi descoberto o raio laser, não se sabia muito bem para que usar uma luz direcionada. E depois isso se tornou uma das ferramentas mais utilizadas em todas as áreas do fazer e do conhecimento humano. Todos nós conhecemos o raio laser. Mas podem ser coisas que estão um pouquinho mais escondidas, que a gente no dia a dia não enxerga tanto, não percebe ela com tanta nitidez. Há uns anos atrás se falava que era possível haver a chamada antimatéria. Matéria, essas coisas que a gente tem, que a gente sente, o corpo da gente, as coisas que a gente toca, são matéria. Mas o cientista dizia, tem que ter algo mais. Tem algo escondido atrás disso. Tem a antimatéria, ou seja, o outro lado da matéria, o reverso da matéria ou a partícula contrária à partícula conhecida. E essa teoria não durou muito para ser comprovada. E hoje, no dia a dia, a gente usa essa tecnologia quando a gente vai fazer uma ressonância, por exemplo, por pósitrons, que é o contrário do elétron. Então, às vezes, um conhecimento na matemática, nas ciências sociais, nas ciências naturais, acabam gerando depois soluções para a sociedade. E o que me faz trazer esse tema hoje é uma nova descoberta de uma nova partícula feita por cientistas em dois lugares do mundo ao mesmo tempo, nos Estados Unidos e na Europa. É uma partícula que se comporta como matéria e como antimatéria. E, portanto, ela abrirá fronteiras onde a gente nem imagina e os cientistas também não imaginam. Novos produtos, novos componentes, novos materiais, novos serviços, inclusive transmissão de dados, poderão ocorrer de uma forma completamente inusitada nos próximos anos, dada a esta nova descoberta. Então, é muito excitante, é muito empolgante saber que o mundo, cada vez mais, descobre soluções para tornar a nossa vida melhor, a nossa vida mais confortável e a solução dos nossos problemas mais fáceis de ocorrer. Então, a ciência, junto com a tecnologia, traz para nós um dia a dia cada vez mais emocionante e mais gratificante. E isso que nos move. Na próxima semana, a gente traz um novo tema de economia ou de tecnologia. Obrigado, professor. Segue aberto o período de inscrições para a 12ª edição do Seminário Cincovate. O evento acontece no dia 11 de setembro no Centro Cultural Univates. Espaço para palestras, debate e troca de experiências. O seminário é promovido pelo Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari. O tema deste ano vai ser educação, chave para o progresso individual e social. A gente tem o intuito de provocar a sociedade. Essa é a finalidade do nosso evento. Fazer uma provocação para a sociedade para ver se conseguimos mudar alguma coisa em nosso país. Que, com certeza, a gente sabe que somente via educação, aquela educação do respeito, aquela educação de responsabilidade, a educação da ética, principalmente, que está fazendo muita falta hoje no nosso país. Na programação, cinco palestras. Momento para reflexão sobre a importância da educação para a sociedade. Troca o evento dia 11 de setembro. A gente conseguiu uma brasileira, uma gaúcha naturalizada americana, que serviu na guerra do Iraque. Ela vem falar sobre educação e também sobre guerra, que é um assunto que a gente não tem conhecimento. Então, vai ter muita curiosidade, que vai ser passado pela Flávia Caçassola Thomas. Teremos o Alexandre Garcia, que é jornalista, acho que dispensa comentários. Na primeira palestra à tarde, vai ser o Clóvis de Barros Filho, que é professor de ética da USP de São Paulo. Às 16h30, teremos o senhor Uziri Silva, ex-presidente da Petrobras, fundador da Embraer. Atualmente, ele é reitor de uma universidade em Santos, em São Paulo. E à noite, nós teremos a palestra com o senador Cristóvão Buarque. O evento acontece no Teatro do Centro Cultural Univates, espaço para cerca de 1.200 espectadores. É um evento idealizado para a sociedade, porque entendemos que é via educação que nós vamos conseguir transformar alguma coisa, como disse anteriormente. Então, toda a sociedade gaúcha brasileira está convidada para fazer parte desse nosso evento. E, com certeza, ao participar, todos estaremos fazendo algo pela nossa sociedade. As inscrições para o seminário podem ser feitas pelo site seminariodosincovate.com.br. E mais informações pelo telefone 3709-2816. E agora falamos do tempo. Amanhã, o sol predomina ao longo do dia. No fim de semana, a massa de ar seco e quente vai manter a condição de bloqueio atmosférico, impedindo o avanço de frentes frias sobre a região. Com isso, o tempo vai ficar firme e ensolarado, com alguns períodos de maior nebulosidade, principalmente no sábado. As tardes, no fim de semana, vão seguir quentes. Veja agora as temperaturas para amanhã, aqui no Vale. E, a seguir, Feira de Ciências segue com inscrições abertas. E, a seguir, Feira de Ciências. Os apartamentos dos residenciais Novo Tempo 1 e 2, no bairro Santo Antônio, preocupam a construtora responsável pela obra e o município. Os casos têm ocorrido principalmente à noite. Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, município, polícia e representantes da construtora estiveram reunidos para traçar medidas de contenção aos furtos. Entre as maiores preocupações, está a possibilidade de a obra ser interrompida. Os prejuízos já chegam a 100 mil reais. O Lajadense venceu ontem o time de Novo Hamburgo, na Arena Alviazul. O jogo treino, que serviu como trabalho de preparação durante a parada na Série D, foi marcado pela forte disputa dentro de campo. O placar final foi 4 a 1 para o Lajadense. Já no domingo, o Alviazul enfrenta o Foz do Iguaçu, em casa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às quatro da tarde. A Feira de Ciências da Univates chega à quinta edição. As inscrições de trabalho já estão abertas. A ideia da instituição é incentivar o gosto dos alunos pela pesquisa científica. Podem participar da Feira de Ciências da Univates alunos matriculados na educação básica no ensino técnico das escolas públicas e privadas do Vale do Taquari. O que queremos é incentivar o gosto pela pesquisa científica, né? Lembrando sempre que quando a gente fala de Feira de Ciências, normalmente as pessoas associam a áreas do conhecimento, como química, física, biologia, enfim. E a nossa proposta é desenvolver em outras áreas também. Em 2014, participaram 64 projetos em áreas como letras, ciências, história e geografia. No ano anterior, foram 40. A expectativa para a quinta edição é de cerca de 100 projetos. Entre as novidades, a premiação. Como nós temos apoio do CNPq, a premiação se voltava às escolas do município de Lajado. Esse ano, com o apoio da Univates, nós vamos estar premiando com um tablet o melhor projeto da feira, independente do município. Então, estão convidadas todas as escolas da região que vão estar concorrendo à premiação. Além disso, os melhores vão receber bolsas e a oportunidade de apresentar o trabalho em um evento internacional. Nós temos, então, duas bolsas de iniciação científica que, então, são ofertadas pelo CNPq e são destinadas às escolas de Lajado. Fora isso, o tablet para o melhor projeto. E, além disso, os melhores projetos podem participar da Mostra Tech em Novo Hamburgo. Assim como, neste ano, nós temos dois projetos da feira do ano passado que estarão representando a nossa região na Mostra Tech de Novo Hamburgo, que é um evento internacional. Projetos que se destacam também podem virar artigos para publicação em revistas. As inscrições encerram no dia 10 de agosto. E, a seguir, Instituto Geral de Perícias. Vale quer sediar coordenadoria regional. A Prefeitura de Estrela anunciou a intenção de lançar um edital para alocar sistema de câmeras de vídeo monitoramento a serem instaladas na área central e nos principais acessos ao município. A opção pelo aluguel dos equipamentos e não a compra foi definida no encontro. Para a aquisição, o município teria que despender no mínimo um milhão de reais. Além de se responsabilizar pela manutenção do sistema depois que estivesse em funcionamento. Já a alocação tem um custo estimado de R$ 290 mil por ano, sendo que a empresa que vencer a licitação deverá fazer a manutenção. O projeto compreende a instalação de 20 câmeras de alta definição, cabeamento de fibra ótica e central de monitoramento. Os Correios estão finalizando os ajustes para a publicação do edital de abertura de concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de agente de Correios. As atividades são de carteiro e operador de triagem e transbordo. Serão cerca de 2 mil vagas com cadastro reserva para vários estados, incluindo aqui o Rio Grande do Sul. Desse total de vagas, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência e 20% para negros e pardos. O salário inicial somado à gratificação chega a R$ 1.284. No caso dos carteiros, soma-se ainda o adicional de distribuição, elevando o salário para R$ 1.620,50. A previsão é que a empresa divulgue os demais detalhes sobre o concurso até o final de agosto. Vale do Taquari formaliza pedido ao Instituto Geral de Perícias do IGP para sediar coordenadoria regional. Na proposta, a construção do espaço para exames de necropsias, que hoje é feito no Departamento Médico Legal da cidade. O Departamento Médico Legal de Lajado realiza perícias em cadáveres nesse local, construído em 1989. A estrutura é precária e ultrapassada. Nessa geladeira, são armazenadas amostras de sangue e urina para exames. As câmaras frigoríficas que servem para armazenar os corpos não possuem sistema de refrigeração. O aparelho de raio-x, necessário para detectar projéteis de armas de fogo em cadáveres, não funciona há 15 anos. Além disso, o serviço é prejudicado devido à falta de funcionários. Hoje, três pessoas trabalham no DML para atender cerca de 30 cidades. Os funcionários vão se aposentando e com o tempo há uma dificuldade para a reposição dos mesmos, porque não há um provisionamento, não há uma previsão para a colocação de funcionários. Se espera os funcionários se afastarem por aposentadoria ou outras causas e depois é que há uma colocação dos funcionários. Esse espaço entre a saída do funcionário e a reposição é muito demorada. Além dos exames de necropsia, o DML atende casos de lesões corporais sem morte, como acidentes de trânsito, espancamentos e abusos sexuais, junto à Delegacia de Polícia Civil. No ano passado, foram feitos cerca de 3 mil atendimentos nas duas unidades. Uma das soluções propostas para agilizar o trabalho é a construção de uma coordenadoria regional do IGP na cidade. Nós dependemos em se tratando de perícias, de Porto Alegre e alguns serviços ou alguns municípios da nossa região de Caxias do Sul. E aí a gente tem casos aí que acontecem na região de um acidente de trânsito, de alguma coisa onde a gente tem algum acidente, uma pessoa que vem a falecer e que fica ali esperando e aguardando numa situação muito delicada para a família, para o entorno, até um perito vir. E aí às vezes acontece de um perito estar em outro atendimento, isso leva um turno, um dia. Nós não podemos perceber isso no atendimento da comunidade nessas condições. Em reunião realizada ontem em Porto Alegre, autoridades da região do Vale e do Taquari formalizaram o pedido para a construção da nova sede do IGP. E o Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das seis e meia. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã. Jornal da Univates. Apoio Cultural Star Service Equipes Especializadas Serviços Eficientes Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo E o Jornal da Univates de Jornal da Univates de Jornal da Univates. E o Jornal da Univates de 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 Jornal